É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos É que o tu de fogo e tá ruim E o Ju não perco o tempo Bruno Prado na garupa Soldando tapa no vento Ele tá sem sentimento Tá, tá, tá sem sentimento Tá pegando todas as puta E tacando dentro E tacando dentro Tá pegando todas as puta E tá cano dentro, 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 dentro Dentro do no pravo 창 First Em meu Warsaw Não tem coração Coração Os brasileiros acreditam em tudo Se ele tem tá congelado, não tiro lança da mão É, 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 é que o dopo de fogo e ta um tio, curriculum perco tempo Bruno pro prato Da garo passo dando tapa no vento O que ele ta sem sentimento, está Sem sentimento Tá brigando tru das putas E tacando dentro, 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 dentro De tacando dentro, 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 dentro Dentro, 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 dentro Tô, vou, 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 vou Tá pigando todas as putas, tá cano Dentro, dentro, no prazer Bruno Prado, não tem coração Se ele tem tá congelado, não tiro lança da mão Bruno Prado, não tem coração Coração, coração, coração Os brasileiros acreditam em tudo Se ele tem tá congelado, não tiro lança da mão Se ele tem tá congelado, não tiro lança da mão Se ele tem tá comgelado, não tiro lança da mão